Fala galerinha do canal Consumo Orgânico, beleza? Bom meus amigos, no dia de hoje, neste vídeo eu quero tirar uma dúvida com vocês aqui Já ocorreu com você, com a sua pimenteira ou com o seu tomateiro De na hora que começa a floração pra frutificar, esse pêndulo aqui, né? Ele cai, pode ser com a flor ou com o fruto já começando o crescimento Se já aconteceu com você, comenta aqui embaixo Já aconteceu bastante isso comigo, inclusive em pimenteira também Eu tinha outras pimenteiras e muitas pimentas já caíam na própria floração Ficava fraca, não aguentava, não conseguia carregar o fruto E eu descobri o problema que ocasionava isso Tem dois problemas bem comuns que podem fazer a sua pimenteira ou seu tomateiro não carregar os frutos Ou seja, cair antes da floração ou já quando está começando a carregar o tomatinho Uma delas, um desses problemas é a acidez no solo E outro problema pode ser a falta de nutriente Em específico, o potássio Por que o potássio? Porque o potássio tem uma atividade muito interessante na vida da planta Uma das principais funções do potássio é fazer com que a planta consiga absorver Todos os outros nutrientes de uma maneira adequada Muitas vezes falta de potássio faz com que a sua planta fique com falta de nitrogênio Falta de cálcio, falta de fósforo, entre outros nutrientes Então você corrigindo já o potássio já vai fazer uma diferença tremenda Inclusive em pragas, inclusive em outros problemas que a gente às vezes nem sabe a solução Só com esse adubo a gente já vai quebrar um galho muito bom E qual adubo é esse que a gente vai estar utilizando como forma de potássio? É um adubo muito simples, você consegue fazer na sua casa Ou você consegue até comprar Que é cinza de madeira com pó de carvão vegetal Aqui é uma mistura pessoal Sobrou do fogão a lenha Então eu pilei o carvão, misturei com a cinza de madeira E tá bem pequenininho, eu peneirei Porque quanto menor, melhor Porque o que vai absorver o nutriente vai ser a raiz Então se você jogar um pedaço de carvão Vai demorar muito até ele se decompor e a planta conseguir absorver Então vocês vão utilizar uma proporção de umas 5 ou 6 colheres Eu vou estar utilizando dois copinhos aqui E você vai jogar na borda aqui do vaso pessoal Bom, potássio aqui foi distribuído Já vou aproveitar que eu já estou fazendo adubação Eu já vou colocar um pouquinho de nitrogênio Que é o esterco de galinha E o interessante pessoal É que a própria cinza da madeira e o carvão vegetal Já vão corrigir a acidez do solo Já vão deixar o solo um pouco mais alcalino E vão ajudar aí A deixar o fruto um pouco mais forte O pezinho mais vigoroso Bom pessoal, agora é só regar Não tem mais mistério É bom você colocar algumas folhas secas por cima também Pra manter o solo sempre úmido E você preservar a microbiota do solo As bactérias que nele vivem Porque se vocês não sabem São as bactérias que fazem a planta Conseguir absorver o nutriente das raízes Então Bem importante você sempre manter a sua terra úmida Nunca seca Porque As bactérias estão ali Existe vida até em vaso pessoal Então Com essas dicas aí Eu espero ter te ajudado Observe aí como vai ficar o seu pezinho Caso ele melhore Caso você consiga ter sucesso Deixe aqui no comentário Se você também não conseguiu ter sucesso Se não adiantou pra você Coloque aqui no comentário A sua experiência aí Com esses dois adubos Beleza pessoal? Uma boa semana Fiquem com Deus Se inscrevam nesse canal Eu vou deixar aqui no comentário Se inscrevam no comentário Eu vou deixar aqui no comentário Que eu vou deixar aqui no comentário Eu vou deixar aqui no comentário